No Japão, o atual ministro das Finanças, Yoshihiko Noda, foi eleito presidente do Partido Democrático. Desta forma, ele seria o próximo primeiro-ministro do país. Um total de 398 legisladores do Partido Democrático japonês elegeu o novo líder da bancada e virtual primeiro-ministro do país. Yoshihiko Noda, atual ministro das Finanças, ganhou a votação do titular da pasta da indústria, Banhi Kaieda. Esta eleição interna acontece depois que o primeiro-ministro Naoto Kan anunciou sua renúncia ao cargo na última sexta-feira. O novo premier japonês deve solucionar os problemas surgidos do terremoto e tsunami do dia 11 de março. O mais grave deles é a crise nuclear considerada a pior da história do Japão.